E aí, trazendo hoje novamente Hero of Light, um jogo de RPG para celular. Então é preciso deixar aquele like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Isso aqui é um bom jogo, tem um gráfico legal para um jogo de celular, é um gráfico muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, parece que eu tenho novos personagens ali, né? Tá na hora de substituir alguns aí, mas de boa, vamos jogar essa luta aqui com esses personagens mesmo. Holly Knight, Red. Menininha da invocada. Vamos para a treta. O ataque vai passando, vai na frente. Eita, pega. Só tem tamanhos, cara, aí. Olha lá. Já perdeu mó vidão. Tchau. E morreu. Por enquanto, as fases aqui estão bem fáceis, né? Vamos esquipar isso. Deixa eu ir lá ver esses personagens novos aí. Vamos ver. Onde que vem aqui? Servantes. Servantes. Podia dar para ver todos que tem no jogo, né, mano? Não sei se dá para ver, não. Bom, essa aqui é cinco, essa aqui é cinco. A que eu estou usando ali é quatro star, mano. Então, eu vou tirar esses itens dela aqui. Porque eu não vou mais usar ela. Vamos ver quem que eu vou escolher para entrar no lugar dela. Vai ser ou essa daqui. Na verdade, parece que é um cara. Ou essa mina aqui. Que é... Qual que é a classe dela? Ela usa uma besta. Bom, como é uma arqueira que está saindo e essa aqui usa uma besta, eu vou colocar essa no lugar. Faz mais sentido. Vamos ver aqui se tem algum item para pôr nela. Parece que tem, só que eu não estou conseguindo colocar. Bom, dá para dar em hence aqui. Mas tem que usar algum material. Para o level 15 já? 19, tá ótimo. Vamos testar ela em batalha agora. Vamos ver uma batalha bem punk aqui para testar ela. Vamos ver o lugar errado. World Map. Vamos ver uma batalha bem maldita que tem aqui. Personagem, vamos tirar então essa arqueirinha aqui e colocar a mina da besta. Besta. Vamos lá. Vem usar o rocker hand. Contra uma mina maga aí, a menininha. Parece que a mina não tem boca. Olha ela aí, ó. A mina parece a vende do lol, mano. Olha lá, igualzinho, velho. Não tem mais ideia. Não tem mais ideia. Na hora que a maga soltar o poder, a gente já sabe que vai acabar a luta, né? A maga não brinca em serviço. Não era esse poder não, mas... Valeu também. Vamos para o próximo andar aí, já. Vamos lá. Para a luta. Lâmina da perdição, Ismael. Vens of rogham. Vai lá, Vennie. Mostra para eles. Que bicho esquisito, que bicho é esse, velho? Tum, 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 tum. E morreu, deu sessenta e um mil de dano ao Hadouk ali. Beleza. Então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais.